O que é o cachorro? Olha ela, olha ela. Ela bateu. Ela bateu. Ela sentiu. Ela sentiu. Estou na anel. A ideia é ter ficado nela, mas eu tive a impressão de que ela se espirrada, estourada, estourada. Não, acho que eu escutei. Foi o que dela. Eu dei outra, tá vendo lá? Não, não, não. Vê se vê uma boninha vermelha aí. Ela virou um focário. Eu vou falar agora. O gado está tendo nela. Não é para ter. Deixa eu aproximar. Vem para ter. Não vou fazer nada. Vamos deixar. Espera aí. Deixa eu ver.